Salve, salve família, sejam extremamente bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal E chegou a majestosa Adriana Imai no Dead by Daylight, dia 7 de março, lançamento dela oficial Esse vídeo vai estar saindo quarta-feira né, se possível Ela chegou ontem, então mano, que maravilhosa essa aqui, ela veio muito bufada a família Sério, ela... eu vou resumir aqui pra vocês o que mudou nela Tudo que ela fazia, agora ela faz melhor O drone não tem mais cooldown entre botar um drone e outro, só tem que ter uma distância entre cada um deles né Agora o cara fica exposto por 1 minuto ao invés de 30 segundos, que era na PTB Agora o cara fica exposto mais rápido também, antes eram 8 segundos, 7 segundos, agora são 5, por aí 5, 6 segundos pra ficar exposto agora Então ela era boa na PTB e agora ela tá muito melhor, mano Tiveram algumas outras mudanças também, mas a mais significativa é essa, o cara fica 1 minuto exposto E pra ele ficar exposto são 5, 6 segundos, mano O bagulho tá doido Qual a skin mais linda do Death by Daylight né cara, olha isso aqui pô, isso aqui que é isso cara A mina tá muito sexy, que é isso cara O killer tá sexy, o que tá acontecendo com esse jogo cara E vamos com a clássica build que eu usei muito na PTB, que tá 10 vezes mais efetiva agora com esses buffs da Adriana Não vou nem explicar perk por perk, porque eu já expliquei muito essa build na PTB, pra quem quiser ver a build explicadinha Mas basicamente eu chuto o gerador, eu vejo todo mundo que tá em volta, o gerador volta rápido pra caramba Temos o save the best pra fazer chases bem rápidas com ela E tamo aqui com o processador de mira vital Basicamente aumenta em 10% a velocidade com que a mira travada carrega dentro da zona ativa do drone Então é muito forte isso aí, porque o cara fica exposto mais rápido ainda E o gerador de ruído marrom, que basicamente sobrevende em zona ativa de drone, sofrem do estado alheio E depois que eles saem do drone, eles ficam 15 segundos alheios também Alheio pra quem não sabe é quando o cara não tá ouvindo o raiz do terror do killer Então quando eles tão dentro da zona ativa do drone, fazendo o gerador alguma coisa Além deles ficarem expostos em segundos Eles não vão saber se eu tô perto ou não, porque eles vão tá oblívio Então é muito absurdo, velho Pra comemorar essa chegada dela, vamos de Memento, Mori e de Ebona, né cara O Mori dela teve uma leve modificação O Mori dela teve uma leve modificação, tá ligado? E a gente usou o Mori nas partidas, o bagulho foi doido E é isso, espero que vocês gostem Trouxe duas partidas incríveis aqui pra vocês, mano Cê é louco, as partidas foram dominação do início ao fim com essas partidas O bagulho foi doido, mano Só a partida insana com ela mesmo Cês vão ver o real potencial dela, que a gente usou muito bem Todo o poder dela num conjunto, né cara Cês vão entender bem como é que ela funciona nesse vídeo Pra quem não entendeu ainda, né Eu sou o Souza Sou Ih, caiu a internet aqui Ah não, pô, foi a atualização da Steam Terça-feira atualiza, pô Cadê, hein, diretoria do Vasco da Gana? Ok, bora lá Bora lá, velho Bora que bora Já achamos o Renatinho aqui já O cara sem blusa praiano, tá ligado? Sem blusa e The Game no bagulho Pena que achamos logo a obsessão, né Mas vai dar pra machucar ele aqui suave Beleza Eita, ela tá dando um hit esquisito, velho Que coisa esquisita esse hit, mano Tá diferente da PTB, não sei se é por causa da skin, né Alguma coisa assim Ok Conseguimos dar aquele baitzão nele Acho que ele vai ter que dar um DH agora Não conseguiu dar o DH e conseguimos derrubar ele perfeito demais, mano Agora ela não tem mais cooldown pra atacar a drone Óbvio que eu não posso botar um drone perto do outro, né Até porque não faz nem sentido fazer isso Mas ela tá sem cooldown pra atacar o drone O cooldown agora é pra ativar o drone, tá ligado? Então, da horinha O drone sai quando a gente engancha Vocês viram que o drone saiu? Automaticamente eu já posso botar outro drone, tá ligado? Ele não tem mais esse cooldown, mano Da horinha demais, velho Bora botar um dronezinho bem aqui, ó Ah não, ainda tô perto do gancho, né Mesmo embaixo ele não deixa Será que mais pra cá ele deixa, velho? Aí por aqui ele deixou, beleza, velho Beleza, mano Já salvaram o cara ali Já consegui Já vamos conseguir zerar esse gerador Se alguém for pra ali o drone vai pegar Então não vai valer a pena ir pra lá E agora chama a Thalitinha com a nova skin, mano Vambora Essa palha aqui com a Adriana Não tem muito o que ela fazer não, viu, mano Ela acabou que nem foi pra palha Agora, no caso É como ela tá machucada já, né O exposed do drone é meio Insignificante, né Completamente insignificante, na verdade Consegui me dar aquele baitzão nela What? What, velho Como assim, mano? A mina gritou e não tomou o hit, velho O adar é bom Acabaram o gerador Vamos lá que esse aqui é o The Palette, né, mano É um mapinha complicado, velho Salve, salve o Renatinho aqui O complicado aqui é o cara que é a obsessão, né, velho Eu não sei o que ele vai querer fazer aqui Não vai valer Eu vou tentar só conseguir essa parte aqui mesmo Vamos ver Eu tô só com uma stack do Save the Best Então tá suave Toma aí, fiote Mano, muito bonito esse hit dela aqui Você tá maluco, velho Só deixar ele machucado Pra deixar ele um pouco na pressão, né E bora descer e olhar os geradores agora, mano Vamos botar os drones aqui agora, perto Por que que eu não consigo botar drones? Ali eu não consegui, aqui eu consigo Vai entender Será que eles mudaram algo relacionado a isso? Se eu botar muito próximo do gerador Não pode mais Salve, tudo bom? Mas eu tô muito próximo aqui Aqui já dá pra botar Acho que não pode ser colado, talvez Eu já não podia, né Agora vamos pegar o bagulho E agora é perfeita Tudo bom? Eita Consegui errar aqui, velho Nossa, a mina tava no exposed Se eu espero um pouquinho Mas eu tinha derrubado ela Eu esqueci que o exposed Tá pegando muito mais rápido agora Dei mole aqui Porém vai ser algo positivo Porque eu vou conseguir Pegar mais stack do Save the Best Pelo menos, né Ó, já voltaram aqui já Salve, fiota Tudo bom, velho? Vamos tentar conseguir Essa parte aqui agora Só tô ruxando as partes, mano Esse mapa aqui tem que ruxar Agora o cara fica Um minuto exposto, mano E fica E pra pegar o exposed São uns 5, 6 segundos agora É bem rapidinho pra pegar, mano Isso é maravilhoso, velho Vambora Vou tacar ela aqui Tô com preguiça de ir no basement Vamos botar ela aqui mesmo Até porque agora nem vai dar, né Eu tenho que passar por aqui de maluco Toma aí, fiota Beleza, mano Aqui, ó Ninguém voltou pra lá Tá suavão Opa, boa noite Mano, eu tô meio bugado Com esse hit aqui, velho Tá muito estranho, mano Agora, ó Drone isola Poxa, não tô conseguindo botar o drone Ah, é porque eu tô perto do ganho Ah, aqui eu consegui Boa Vambora Ela vai ativar o drone pra mim Ela vai ficar exposta em muito pouquinho tempo, velho Lindo demais Só que como ela tá machucada, né Eu só fiz isso pra vocês demonstrarem Tipo assim Não tem como ficar lupando a saqueira assim, não, mano Senão é vapo, fiote Vamos recolher o drone aqui Pegar ele de volta Vamos olhar o gerador Que eu sei que tá muito avançado aqui, né Exatamente, velho Vamos dar aquele chutinho A gente vai ver os que através da parede Vou botar o dronezão Não tô conseguindo botar o drone, velho Que raiva, mano Ué, por que eu não tô conseguindo botar um drone aqui? Ah, é porque tá muito perto de outro drone Opa, o cara ficou Exposto aqui, velho Só que ela já tava machucada, né Então, whatever Ok, mano Não tava conseguindo botar o drone Tinha um muito perto já Eu nem vi que tinha um muito perto assim, mano Ok, bora tentar conseguir mais uma pilot Nossa Consegui mandar aquele baitzão nela Lindo demais, velho Vambora Caraca, eu fiquei igual maluco Tendo botar o drone ali, velho Que cara, bom Temos que reacostumar com ela agora Não dá pra botar o drone Perder outro drone, velho Não dá Tem que tá numa distância significativamente Significativamente Assim que ela fica realmente longe, velho Qual foi? Salve, salve Agora sim, ó Bora botar um dronezão aqui Bora chutar e vamos ver exatamente pra onde o cara tá indo Vamos ver O cara foi lá, retão Mas só dá de cara comigo aqui É complicado que ele é obsessão, né Não vale a pena ir nele, velho Ó, tinha um cara aqui embaixo Dá pra gente descer e tentar pegar ele, mano Será que a gente pega ele por aqui, talvez? O geradorzinho aqui tá começado Dá pra gente meter ele um dronezão aqui no bagulho, mano Mano, aqui não dá pra botar drone, velho Eu tô muito pito com isso, mano Ó, aqui não pode Mas aqui pode, ó Oxi! Ah, tá perto de drone de novo Vem cá o drone chato pra caralho Agora eu posso? Ah, agora eu posso Que cara bom de O drone, velho Acabou que eu perdi mó tempão aqui, mano Que cara bom de perder tempo, velho Mas tudo bem, vai Termina ali já Ó, foi, fiota Ó, o povo já voltou pra aquele gerador Bora botar um dronezão lá Pra encher o saco, mano Esse mapa aqui não é o dos melhores pra Adriana, não Que os drones ficam meio próximos mesmo Que tiveram no andar de baixo Então não é muito interessante, velho Nem vou bater nele pra ele ficar exposto Ficar com medo Vamos só nela aqui Assim que ela virar Quando ela não estiver me vendo Eu vou bater Peguei de maluco Fingi que ia nele Só fiquei olhando ali Só fiquei ameaçando o Renatinho, tá ligado? Só dando aquela ameaçada, mano Beleza Agora ele já tocou no bagulho Ele não conseguiu E ficou exposto agora, tá vendo? Ficou exposto o Renatinho, mano Agora se eu olhar no bagulho Eu vou saber exatamente onde ele tá, ó E eu posso ir nele e perder só um hit É um minuto que o cara fica exposto, velho Ele tá aqui ainda, ó Ele tá aqui parado, ó Não Olha, ele veio pra cá, ok Ele tinha ficado parado e agora veio Beleza, mano Ah, mas ele vai ter um dronezão aqui Um dronezão não Uma palitzona aqui, velho Droga, mano Esse mapa é muito cheio de palitinha Isso aqui é complicado, mano Isso que complica a vida, velho Bom, o cara vai ficar muito tempo exposto É, o tempo do Ghostface, né Ele te deixa exposto É bastante tempo É um minuto, mano É bastante tempo, velho Opa, salve, a realizada A realizada foi heroicada, né Toma aí, filhota Beleza Deixa ela lá Bora voltar aqui agora Vamos botar um dronezão aqui no bagulho Vamos vir atrás dessa mina Poxa, eu jurava que tinha um palitinha aqui, velho Eita, caralho O que você fez, amiguinha? Já toma mole já? Vamos embora de mole Vamos embora de mole Eles deram uma reorcada Não deram? Eles deram uma modificada Nesse mole, hein, mano O mole não era assim, não, velho Com certeza Eles deram uma reorcada, mano Com toda certeza, velho Opa, tudo bom? Eles ficam sem raiz de terror Quando eu tô Quando eu tô no Quando eles estão na zona ativa, né E quando saem, fica 15 segundos sem raiz de terror Então, muito bom, velho Ela nem viu o que eu tava chegando nela, mano E o Renato ficou exposto, mano Qual foi, Renatinho? Ele correu pra onde? Esse bobão Será que ele ficou pro save? Ele tá aqui, ó E aqui eu não sei se ele... Ele tem aquela palitinha lá no fundo Ele tem essa aqui também Ele chega na palitinha, não vai ter o que eu fazer Ele só vai dropar mesmo Esse mapa aqui é repleto de palitinha Então não tem muito o que eu fazer Além de só aceitar o drop, né, mano Porque o poder dela não me ajuda em derrubar mais rápido Além do exposed, né Não adianta o exposed se você não consegue dar hit no cara, né, mano Ó, o cara acabou mais um girador pra lá Tá indo reto O exposed dele já tá acabando Tentar pegar ele aqui de frente Nossa, o cara foi muito longe Não tem nem o que fazer, mano É só dropar a palitinha de safe O poder dela não me ajuda em nada nisso, mano Vamos só voltar a encher o saco deles, então Conseguimos mais algumas palitinhas, né, velho Tiramos um pouco do refúgio deles Esse girador aqui tá zeradão Só vou botar um dronezão aqui mesmo Aqui, ó Beleza, dronezão Deixa eles ali se curarem Vamos proteger os giradores agora Ver se a gente consegue zerar esse girador Não sei se já tá zerado, né Com essa build aqui, ó Pesaça Já tá zerando já Só que o off-branding já tá desativado Então Tá regredindo normalmente agora, tá ligado Beleza Tem um drone em cada girador de 3G Eu posso subir e botar um drone naquele girador lá do fundo também E aí eu quero ver o que eles vão fazer na vida deles, mano Esse drone aqui é bom de botar, velho Se liga, ó Vem aqui, ó Botar aqui, ó Exato O cara já desceu, beleza Vamos dar aquele chutinho Vamos ver pra onde ele tá Ele ficou ali paradinho, ó E já tá na zona do drone, ó Tava, pelo menos, né Ele ficou só ali parado, mano É isso Agora bora dar uma voltada E o drone pega ele Ah, ele veio pra cá, então só pode, é Senão ele ia ficar exposed, velho Opa, tudo bom? Ele teve que sair dali, mano Ele não podia ficar lupando ali, tá ligado? Mais uma pallet, velho Não conseguimos hit nele, mano Ok, velho É muita pallet, meu irmão Bom, a mina ficou exposta Então quer dizer que ela voltou pro girador Bora subir lá de volta atrás dela, mano Bora encher ele o saco, velho Caraca, olha o mapa que eu pego, mano Inacreditável Aqui, ó Eu tô esquecendo de usar o radar Tem uma mina bem aqui na... Ela tá nesse girador aqui, ó Vou pegar ela aqui, olha aqui, ó Ah, ela tá aqui mesmo Sabia, na isso? Eu falei, como você acabei de ver ela no bagulho Vou só arrochar o hit Só meter o louco, mano Esse mapa aqui é absurdo, velho É muita pallet, mano Se você ficar respeitando essas paletes Você vai se ferrar Tem que tentar uns hits aí, milagrosos Só afundando o seu M1 mesmo E conseguimos, mano Vambora O radar agora me notificou que ela tava aqui, ó Eu nunca ia ver ela aqui, mano Ela tava muito escondidinha, tá ligado? Beleza Toma ali Vamos botar um dronezão bem aqui Ah, não Ela tá muito perto do gancho Não dá pra botar Opa, o cara tá aqui, ó Tudo bom? É, prefiro não acertar o hit nele mesmo E vamos tentar derrubar essa mina aqui Ela foi retão Nossa, ela tem duas paletes extra conjugais aqui, mano Não sei nem o que isso significa, velho Mas ela tem, mano Ela tem, velho Ok Conseguiu mais uma palete Tinha duas god paletes ali, mano Esse mapa aqui, pelo amor de Deus O que me ajuda, velho Bota um dronezão aqui agora Bora dar aquele chutão E vamos basicamente desenharar esse gerador Essa chase não vai ter servido de absolutamente nada, mano Maravilhoso Agora bora botar um aqui, se possível Não, não vai ser possível por causa daquilo Ah, não Aqui deu, aqui deu, aqui deu Boa Aqui já tá zeradão, mano O bagulho já zerou E agora tem uma mina correndo pra cá Ela tá indo lá pro gerador, provavelmente Pegou o drone Tô sem raiz de terror Ela ficou oblivious aqui, ó Ela nem viu eu chegando Ela nem me viu chegando Por causa do meu addon verde Que quando ela entra na zona ativa do drone Mesmo que depois ela saia da zona ativa Ela fica 15 segundos sem ouvir meu raiz de terror Eles deram uma mudadinha no Mori, né Deram uma mudadinha assim Tá um pouquinho mais bonito Mas tá semelhante ao que era, né Pelo menos eles mudaram alguma coisa, mano O povo tava falando que tava igual do Fred Agora Não tá tão igual assim não, né Pelo menos Ok, agora temos duas pessoas Mano, ela tá realmente muito mais forte Esse bagulho do exposed Tá fazendo muita diferença nas chases, mano De verdade, velho Muita diferença É, eu vou só dar um M1 zone nele mesmo Beleza Vamos só quebrar aqui Safe Agora tem um bagulho em cada Em cada gerador Não, vamos tentar pegar ela de surpresa Ela só aposta nesse gerador aqui Senão ela tá muito ferrada Ela já estaria exposta Ela não tá nesse gerador O bagulho vai zerar, mano Ela tava se resetando Pode crer Agora tem literalmente um drone em cada gerador Mano, o que que esses dois caras vão fazer da vida deles, velho Vão fazer nada, mano Eles já se curaram Com certeza eles tem um boom totem em algum lugar Tem um boom totem por aqui Com toda certeza, mano Agora vai ser bem simples De me lupar, né Mapa repleto de paletes Eu não sei se aqui Não, aqui não tem mais paletes não Já droparam a pemba toda, mano Ok, então vamos só comitar a chase nele Tá literalmente preso aqui Tudo bom? Toma ele Ó, a mina entrou dentro de um raio de... Ô, cara, era pra pegar ele Dentro do raio Ela ia ficar exposta e saiu, ó Ela é obrigada a tentar Hackear o drone Mas se ela hackear o drone Ela pega e escuta no braço dela Então agora é só enganchar esse cara E ligar o meu sinalizador Que ele vai me mostrar onde ela tá Tá pra lá Tá pra lá Vamos ver se ela tá em cima ou embaixo Isso aqui complica um pouco, né Nesse mapa Mas eu acho que era embaixo Vamos ver Seguindo, seguindo, seguindo Pela lógica, ela tá aqui Nossa, ela tá no outro armário Que delícia, mano A Darzin God demais, cara Só que ela tava no outro armário Não tinha como saber, meu velho Que delícia, mano Olha que delícia isso aqui, cara Muito bom, velho Escutinha God pra caramba, mano Calma aí, fio Ela tá independente Não dá pra dar more nela A gente só engancha mesmo GG, mano Essa partida tá lagada Acho que ela tava lagada Eu tava lagado Tava todo mundo lagado nessa partida aqui Eu tava sentindo um lag Na hora de botar a drone Na hora de quebrar as coisas Mas foi uma excelente partida Em um mapa complicado Vocês viram que ela é uma Clare bem estratégica, mano Ela é pura estratégia, cara Se você ficar comentando chase demais Não vai dar bom Você tem que forçar os caras A ficar exposto Agora não tá tão difícil assim Acho que são 5 ou 6 segundos no máximo Os caras ficarem expostos Antes eram 8, 7 segundos Sei lá E o cara fica 1 minuto exposto Depois que fica exposto É muito absurdo, velho GGzão, mano Bora direto pra próxima Então, família Que delicinha Tô gostando de jogar com ela, mano Vou marcar ela no seu Tão forte Tô curtindo Bora pra próxima, vai Ok, bora lá Bora lá, velho Caraca, eu tava ia ficar aqui Não sei nem há quanto tempo Eu tava ia ficar Não sei nem há quanto tempo Ó, cai-me num novo mapa Ele entrou pra novo mapa Um novo Abrigo florestal Shelter Woods, mano Com a nova estruturinha Que da hora, mano Eu curti, velho Essa nova modificação aqui Tá muito bonita Esse bagulho aqui Esse sistema de controle aqui É muito lindo, mano Bom, vambora Já tem gente por aqui Começou já tem um tempinho A partida, velho Tudo bom, fiota? Já conseguimos aquele hitzão aqui De bobeirola Bora já botar um dronezão Agora não tem cooldown Pra botar o drone Isso é muito bom O único cooldown agora É pra ativar o drone, né Caso ele esteja inativo Por algum motivo Igual agora Ah, não Ele tá inativo Ele tá ativo mesmo Ok, a gente teria que visualizar Um trigem Acho que ele deram uma nerfada No trigem desse mapa, velho Deixa eu tirar esse boom totem daqui Já, pelo amor de Deus Ô, perkzinho Chato, insuportável, cara Esse perk é É complicado, mano Ó, tem um Tem um Renato Ali no meu gerador Ele foi obrigado a sair Tá vendo? Se ele fica aqui Ele ia ficar exposto muito rápido Ele é obrigado a sair, mano Tem um Renato Naquele meu gerador Da main build Por causa do sinalizador Que me mostrou Agora tem uma mina aqui, ó Salve, salve, miguinha Era aquela obsessão? Não, lá não é obsessão Não, é outra fangmin Que é a obsessão Beleza, velho Bora tentar derrubar ela aqui O eruptionzinho Agora nessa killer, mano Nessa killer nunca vai Ter um eruptionzinho Na vida dela, velho Que tristeza, mano Nossa, conseguimos derrubar Aqui lindamente Eu vou pegar de maluco, mano Eu tenho que pegar ela Bem rápido, mano Ok Eu vou pegar e já vou tentar Voltar pra aquele gerador O maior mais rápido possível, mano Acho que ele deve acabar Um dos dois geradores O Renato tá há bastante tempo Nesse gerador aqui Que o sinalizador me mostrou Ou ele já saiu, né Não, ele tá aqui ainda Tá vendo? Já tá bem avançadinho Beleza Vamos dar aquele chutinho De boberola Vamos ver o que ele vai fazer Que aí a gente pode Olha, ele só saiu daqui mesmo Então, ah, ele veio pra cá Tudo bom? Consegui uma Quelebaizão aqui Beleza Os geradores aqui voltaram Vou botar um dronezão bem aqui Que aí não tem como eles Bigulharem A mina deve estar aqui esperando Pra eu sair Pra voltar pro gerador Exatamente Ela acabou de entrar no armário Ela tá morta Olha que maravilha Esse perk da Adriana É muito bom Não sei porque Funciona tão bem Nessa kille, cara Na real funciona bem Em qualquer kille, né Mas nela Como eu tenho que estar Sempre no gerador A gente sempre vai estar chutando E funciona muito bem, velho Muito bom, mano Ah, logo eu vi Certo, entrando no armário ali No finalzinho eu consegui Porque dentro do armário Você não consegue ver a hora Porém, antes dele entrar Totalmente dá pra você ver a hora dele Deu pra ver ele entrando Ó, tem um cara Bem aqui na minha frente, ó Renatinho machucado Bom demais, mano Ela tem muita informação Essa kille Ele só subiu mesmo Se eu tivesse bambuso Ele já tava morto Vou tentar pular atrás dele Ok Achei que ele ia dar dead hard Mas nem deu O gerador dele aqui Já tá sendo zeradinho, mano Perfeito demais Bora botar ele nesse gancho Aqui bem na frente do gerador O bagulho já vai zerar Ele ficou mó tempão aqui fazendo E agora a gente já vai zerar Esse gerador aqui Olha que maravilha, mano Beleza, velho Toma aqui Toma Radarzinho O Jonah tá naquele gerador lá Tá bem na direção Tá vendo? Ele tá lá naquele gerador Aquele gerador lá Se fizessem, tanto faz Mas vamos lá, né Só pra encher um pouco o saco Não sei se eu chego a tempo Vamos ver Chego, chego a tempo Sim, mano Tudo bom, fiote? Ele é obrigado a sair Se ele ficar aqui Ele vai ficar exposto Bora chutar isso aqui de novo Vamos ver se tinha mais alguém Mas eu acho que não Só tinha ele mesmo Agora Tem uma fang salvando E o outro lá naquele gerador Mano É muita informação que essa aqui ele tem É muito da hora, mano Porque o povo pra tirar o drone Quando eles tiram o drone Eles ficam com a escuta, tá ligado? Pior que não tem ninguém aqui nesse gerador não Então ele tá curando o Renato Alguma coisa assim Ó Tem muita gente aqui, mano Tem muita gente Até fico bugado Ó, tem um cara Em cima Ai, o radar aponta Que o cara tá em cima Olha que da hora, mano Que da hora, cara O radar aponta Que ele tá em cima Ou que ele tá embaixo Tomou, fiote Vambora, velho Vambora E agora a mina ficou exposta Porque ela foi pra aquele gerador, né? Dá pra gente botar um dronezão aqui E ir naquele gerador lá agora, mano Quarto gancho no bagulho Bora que vamos, velho Caraca, mano Que delícia, ó A mina tá realmente lá E ela tava na minha zona ativa Então ela ficou sem raiz de terror Mas agora ela já não tá mais na zona A gente pega ela aqui, mano Desprevenida, se pá Não vai ter muito o que ela fazer, não, velho Vou só afundar meu W E é isso Tomou, tá exposta Um minuto exposta, mano É um minuto, cara Um minuto é muita coisa, cara Ela ficou exposta ali Eu fui no outro cara Derrubei, enganchei Fui nele e derrubei também, mano Não tem como, cara Enche muito o saco Esse poder dela aqui, velho É algo complicado de enfrentar Ela não é forte, não Mas ela é uma que ele é Complexa Não dá pra botar o drone aqui, não Por conta do gancho Então tá botar É, não vai dar, não vai dar, não vai dar Tem que estar muito longe do gancho Pra poder botar o drone Vamos só voltar lá, então Não tem ninguém com a escuta, né A gente vê pelo HUD ali Então não precisa nem olhar o sinalizador agora Termina aqui, beleza Vamos dar um hitzão na obsessão Deixa só ela machucada mesmo Pra aplicar uma pressãozinha maior Agora vamos botar um dronezão aqui Vamos dar aquele chute Vamos ver onde é que o Jonah vai estar Talvez esperando na janela Exatamente Ele é obrigado a sair dali Senão ele toma o exposed Ixi, 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 ixi Nossa, ele quase ficou exposto, velho Foi muito close, família Aqui ele toma o hit Beleza demais Agora ele vai ficar exposto, né Mas como... Ah não, ele quase ficou exposto Ok, velho Se eu não tivesse dado hit Ele tinha ficado exposto agora Nossa, sua parte aqui tá boa, hein Aí ele só saiu mesmo Acho que ele só foi reto, né É O cara só foi retão mesmo O cara botou mesmo fé Que eu ia... Que eu ia dar a volta Não, cadê esse cara? Ele foi pra lá, beleza A gente pode ficar por aqui atrás dele Olha Ele usou Star Hill, velho Que cara otário, mano O cara usou Star Hill, velho Que maluco otário, velho Não pulou Ih, agora ele pulou Nice Vou só bater, velho Nem esperei a ideia de hard nem nada Uma boa chase da parte dele agora E vambora Bora pegar o segundo ganchinho dele já, mano O povo deve acabar aquele gene lá Em detrimento dessa chase aqui Por conta desse Star Hill dele aí Beleza Tem um drone em cada gerador ali A gente pode tentar proteger aquele E esse aqui também Aquele gerador lá é o mais inútil deles fazerem Então Pode deixar eles fazerem lá Mas de qualquer forma, vamos, né Não tem ninguém nos meus geradores Opa, será que eles acabam? Não acabam, velho Ó, tá todo mundo aqui Ele é obrigado a sair daqui Senão ele vai ficar exposto Uh, ele quase ficou exposto, mano Ele quase ficou exposto E agora ninguém vai voltar aqui, tá vendo? Tipo assim Os caras te dão um hit de graça, tá ligado? Porque senão Eles vão ficar expostos e caem numa só Então vale muito mais a pena você sair e tomar um hit Só que, né? Você tomou um hit, né, cara? Ficou machucado, então De graça, assim Então é Esse é o propósito dessa killer, mano For fazer os caras te dar um hit Ela pula aqui, né? Não, não pulou, droga Ficou que dê a volta Agora pula mesmo Um bambuzo nela até que é bom Ela vai pra palha aqui Só arruxei o hitzão de maluco Pode dar te bag aí Pode dar te bag aí, velho Pode dar te bag Ela passa por aqui Agora frigou por lá E agora vem aqui, ó Conseguimos dar aquele baitzão nela Que a gente consegue derrubar ela suave, mano Beleza Agora vamos deixar ela no chão mesmo E vamos olhar o nosso gerador Ele deve ter avançado um pouco aqui Deve estar até avançando bastante Não sei se é esse, né? Mas algum gerador Não, não É, tinha gente aqui mesmo Beleza Agora eles estão no radar O cara acabou de entrar na zona drone, ó Tem um cara em cima ali E o outro tá lá no meu gerador Vamos lá Nossa, a mina já foi curada, velho Ali tem um bom totem, né? O cara tá bem aqui na minha esquerda Tudo bom, amiguinho? Eu tenho exatamente a info dele, tá ligado, mano? Agora sim Eu quero derrubar um cara mais próximo dos meus geradores, tá ligado? Vamos dar a volta por aqui O cara errou o bagulho Vou botar um dronezão aqui Ele é obrigado a sair daqui e me entregar o hit Aqui, eu posso só Ó Ah, ele ficou exposto, mano Ele não saiu, velho Não saiu, morreu Ainda vai tomar mori já, não vai? Não saiu, morreu, cara É isso Ficou exposto no bagulho, mano Morçou a tela Ficar com essa fumaça aí Por causa do Que eu tô sem raio de terror Porque eu tô dentro da zona do drone, tá ligado? Ok Tem um cara com o meu bagulho Tem uma fengue minha naquele meu gerador ali E outro cara lá Ele vai ficar com medo de ficar lá Porque quando eles estão dentro do raio do drone Eles ficam sem raio de terror Então, como eles estão expostos, velho Essa mina tá exposta? Não, não tá não É a outra que tá exposta, né? É a outra que tá exposta Essa aqui é a obsessão Pode crer Beleza Eu vou botar um dronezão aqui Pra encher um pouco o saco Caso ela queira voltar Eu vou dar um chutinho aqui, vai Só pra zerar o gerador direto Beleza Agora vamos achar a fengue, ó A outra fengue Ah, não Ah, não A fengue que tá Não, pera As duas estão sim Expostas, velho E tem uma fengue aqui Que tá exposta, mano E é exatamente a fengue que eu quero Toma Mano, a gente que era Vou achar que essa queira É um all hack, velho Eu venho já sabendo Exatamente onde o cara tá Em conta da escuta, velho Se tu souber usar bem o sinalizador Olha a mina atrás de mim ali Nem vi Tava prestando isso em outra coisa, velho Toma Nem prestei atenção, mano Lindo demais, velho Vambora Conseguimos aquele morezão censurado Bota um dronezão aqui A fengue meteu Foi o pé dela dali Se ela voltar Ela vai ser Bigolhada pelo drone E vai me notificar na HUD Beleza Agora onde é que esse Renato pode tá, mano Lá naquele gerador, no canto Ou nesse aqui Eu achava que ele estaria nesse aqui Vamos ver Tá realmente aqui E ele não vai acabar Não vai conseguir acabar E aqui ele tá bem encurralado, viu Ele tá bem encurralado Eu não chego, não Nossa, cheguei ainda, velho Inacreditável Não eu digo o que ele fazia Era muito óbvio que ele tava nesse gerador aqui Ok, bora botar ele lá, então A mina já voltou pra aquele gen lá Mano, eles tão conseguindo fazer um gerador a partida inteira, mano Que absurdo, velho Que absurdo, mano Beleza Vamos dar um chutinho aqui, né Só de brinque Só de brinque E a mina tá na escuta É só a gente olhar aqui no cenizador Exatamente onde ela tá E o Kaufbrandt também notificou que ela tá lá, né Ela não vai Se ela tirar a escuta Eu já vou saber onde ela tá agora Tá bem lá no gerador, talvez ela tente acabar Será que ela acaba? Vamos ver Ela tá aqui ainda Ainda tá aqui, ainda tá aqui, ainda tá aqui Tá atrás dessa pedra aqui, ó Tudo bom, amiguinha? Como é que vai a vida aí, velho? Tudo suave, mano? Tudo na paz, velho? Pedir que dê a volta Yes Que brinque Dó, dó Ui, cara aí Foi mal aí, velho Toma IgG, mano IgG, família Olha isso, cara Tipo assim, eu não acho ela uma killer forte Mas, velho Vocês entenderam como é que tá sendo jogar com ela Agora, tipo, tá chato enfrentar ela, cara Se o cara souber usar bem os cenizadores Ao pegar muita informação Encher muito o saco a expositiva do drone Cara, ela virou uma killer Tier, pelo menos tier B Acho que ela pode estar, mano Ela é uma killer bem complicadinha de enfrentar O gerador aqui, ó Zerando O bagulho tava muito avançado Ao contestar agora Esse tempinho que eu fui lá derrubei ela e enganche O bagulho tava 9,9 Agora tá, tipo, 20, 30% GGzão Essa skin aí é mais OP ainda, né, cara? Essa skin aí Pô Skin ousada aí, cara Nada OP, não Pô, imagina Só ganhei por causa da skin, velho Bom, família É isso Espero que tenham curtido as duas gameplayzinhas Com a Adriana Finalizando esse vídeo aqui Já vou abrindo uma live Esse vídeo vai estar saindo quarta, né? Mas essa live que eu vou abrir depois Que eu tô gravando aqui Foi ontem Terça Que no caso pra mim é hoje Mas enfim E para que tenham curtido a nova killer aí É... Mano, tá bem complicado de enfrentar ela Até num mapa bem ruim Que é o The Game Deu pra ganhar Tranquilamente com ela Ela é bem chata de enfrentar Ainda mais que esse combo de adonsa Essa build aqui Pra mim é surreal nela Não troco por nada Muito bom E fala aí o que vocês acharam da nova killer Dos buffs que vieram nela, né? Resumindo Tudo melhorou, né? Nela Basicamente Então Tá da hora Um minuto exposto agora Em vez de 30 segundos É doideira Bom Fico por aqui Fechou? Vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve aí no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E se inscreve aí no canal